Olá pessoal, tudo bem? Eu venho hoje mostrar um trabalho, que foi um pedido dos nossos seguidores, que é uma customização de uma Grand Power. Essa arma é de um amigo, ele usa como porte, por isso eu estou sem o carregador dela aqui. Essa arma nós fizemos um alívio de peso no ferrolho, um desenho que ele escolheu. Então aqui é passante, os cortes são passantes, ele segue aqui com uma ferramenta esférica, correto. Ela tem uma massa com fibra ótica, bem rasinha. A alça de mira, ele escolheu, optou por deixar a original. Ela é original, ele até estava usando uma com fibra, mas essa aqui ele achou mais arredondada. Então ela está original, poderia ser uma alça de mira com fibra também, com fibra verde. E a novidade, uma pintura aqui, uma pintura hidrográfica, que é uma sublimação nesse camuflado aqui quadriculado. Esse banho ficou bem resistente, a gente fez um trabalho de desenvolvimento, ele leva um verniz fosco por cima, são duas bases, mais a película e mais o verniz fosco, então é bem resistente mesmo. Principalmente a oxidação, como é uma pintura, fica fechado os pórios do metal, então não tem como enferrujar. Uma arminha bem interessante, foi feito também todo um trabalho de amaciamento, então está aí, a pedido de uma Grand Power 380, customizada. Beleza? É isso aí. Beleza? 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 Beleza?